O mundo de hoje em dia ficou muito diferente O povo mudou demais, não é como antigamente A situação tá difícil, eu só vivo descontente Todo ramo de negócio aparece um concorrente Se a gente abre um boteco precisando do freguês Aparece um português e abre outro na frente Do jeito que eu tô vivendo ainda morro de repente Não acredito em mais nada, fiquei um homem descrente Tudo quanto eu vou fazer nasce um inconveniente Eu ando tão ressabiado que até fujo dos parentes Comecei um namorinho com a minha prima Maria Não chegou passar dois dias, já me pediu um presente Viver explorando os outros eu acho muito indecente Aquele que tem vergonha age mais corretamente Passar a manta no pobre é o prazer de muita gente Isso me deixa nervoso, mais bravo que uma serpente Eu só tenho um defeito, eita, coisinha esquisita Se vejo mulher bonita, pego fogo de repente Já tentei viver melhor, mas não sou inteligente Quando eu tava me arrebando, me perdi na água ardente Ando procurando emprego, isso me deixa doente Nem sei mais o que penduro no armazém do seu clemente Se eu não pagar o que devo e manter o meu respeito Eu tenho que dar um jeito de sumir do continente Eu tenho que dar um jeito de sumir do que eu tenho Eu tenho que dar um jeito de sumir do que eu tenho